Olá, humano! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Aqui nós vamos aprender sobre os tipos float e complex. Na aula passada, nós falamos sobre o tipo int, que é um tipo que não tem informação após a vírgula. No caso aqui da linguagem, não tem informação após o ponto. Nesse vídeo, a gente vai ver um tipo que tem informação após o ponto. E esse é o tipo float. Tanto faz se você fala float ou números de ponto flutuante. No caso, eu vou usar float porque é mais curto. Então, alguns exemplos de float. Menos 1.2, 1.0, 0.2, 0.0, 2.9. E você tem mais uma infinidade de números. Python vai diferenciar um float de um int conforme a sua entrada. Então, se você colocar só 1, ele vai entender como 1 inteiro. Se você colocar 1.0, ele vai entender que é um ponto flutuante. Aliás, você pode representar 1.0 como um ponto. Esse tipo de coisa parece frescura, e para um caso isolado até é. Mas quando você aprende vários desses truques, e você tem um código grande para fazer, isso acaba fazendo uma diferença significativa. Então, não custa saber. Agora, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. A precisão do float é limitada. Aqui a gente tem alguns códigos fazendo a comparação. A gente ainda não viu o operador igual a igual, mas basicamente ele vê se uma coisa é igual a outra. Então, 2.0 é igual a 2.0? True. Verdadeiro. E aí a gente testa 2.01 é igual a 2.0? Falso. E aí você vê que conforme você diminui a diferença dos dois caras que você está comparando, uma hora isso vai acabar dando verdadeiro, mesmo que eles sejam diferentes. Isso mostra que a precisão do float é limitada. Então, a partir de um certo ponto, o computador já não consegue extinguir dois números diferentes. Isso também pode acontecer com operações como soma e subtração, em que o resultado pode ser o esperado ou não. Note que o erro é bem pequeno, está na casa 17, mas mesmo assim isso pode destruir completamente o seu programa. A gente tende a se enrolar quando começam a aparecer muitos dígitos nos números. Então, é conveniente a gente usar uma notação que encurte isso tudo. Para isso, a gente pode usar a notação científica. E essa notação é bem simples, você tem um número e um expoente. Esse número, que a gente está chamando de n, vai ser multiplicado por 10 elevado àquele expoente que você colocou. Repare que a saída é um float, mesmo que a entrada seja inteira. Então, se você precisar usar a notação para int, você vai ter que ter um jeito de converter isso para inteiro. E a gente vai ver isso nas próximas aulas. Python também trabalha diretamente com números complexos. E a notação para isso é a sua parte real mais a sua parte imaginária seguida de um j. E aqui a gente tem alguns exemplos. E claro, eu falei soma, mas pode ser uma subtração. Por quê? Porque subtrair é somar um número negativo. No caso da parte imaginária valer 1, você não pode pôr só o j. Se você fizer isso, você vai ter um erro e ele vai falar que o nome j não está definido. Isso diz para a gente que não é a multiplicação de um número com o j. Se trata apenas de uma notação. Então, carrega esse 1. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.